Olá minha gente, olha essa cobra de cipó aqui, quase que eu matava, olha ali por cima do mato, coisa chique, olha, cobra de cipó, quase que eu passava por cima da cabeça dela, cabeça dela ali, não vale a pena matar, que linda, é rápida demais, se chegar perto ela se some no mato, olha aí, olha que coisa mais chique, cobra de cipó, mas é belíssimo, vai, vai, na velocidade, ao extremo, aqui é rápida, se assustar ela é uma carreira sem tamanho, olha lá, maravilhosa, Deus abençoe, não precisa matar elas, tem que fazer um cerco, para ela poder ser filmada, porque isso é rápida, muito rápida, olha só, maravilhosa, olha só a cabeça dela, olha, linda, magnífica, aí, ela é rápida demais, muito rápida, está vendo, isso é para meus amigos seguidores do nosso canal, Sertão, Parambu, Sertão dos Iamuns, olha só que belíssima, belíssima serpente, maravilhosa, uma criatura sensacional, belo, exemplar que Deus nos promoveu nesta manhã, para ser filmada, está aí, está aí, ela bem paradinha, bem quietinha, mas ela é muito rápida, muito rápida, olha, com uma velocidade tremenda, bom dia gente, com as belas imagens, do Parambu, Sertão dos Iamuns, para vocês, amigos, abraço, bom dia, Tchau, tchau.